Olá pessoal aqui quem fala o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do que vem acontecendo com alguns outros cartões de crédito de empresas que fazem partes do Banco Itaú bom pessoal que vem acontecendo é que alguns cartões de crédito como credit card credit card on ou seja entre outros cartões de crédito que faz parte do grande conglomerado de cartões de crédito do Banco Itaú vem notificando diversos clientes a respeito do cancelamento de uma grande redução drástica no cartão de crédito dessas pessoas pessoal é o seguinte a gente bem sabe que recentemente o CEO do Banco Itaú deu uma declaração aí polêmica falando que segundo ele né devido aí aquele processo da taxa de juros do rotativo que está tramitando no congresso um acordo entre os bancos e o Banco Central e o Congresso Nacional a gente bem sabe qual que é a posição do Banco Itaú e segundo o que algumas pessoas vêm comentando boa parte dessas reduções podem estar atrelada ao risco de crédito que algumas pessoas podem estar passando para as instituições financeiras entretanto pessoal eu quero dizer para você que que é o seguinte que esse negócio de risco de crédito é algo que já é presente em praticamente que todo cartão de crédito de toda instituição financeira porque que eu digo isso para você e posso afirmar porque risco de crédito é algo que já consta em cláusulas dos contratos dos cartões de crédito que você tem se você duvida você pode pegar o contrato do cartão de crédito que você tem nesse momento ou você liga aí para a empresa que você tem cartão de crédito solicite o contrato que você vai ver que vai ter algumas cláusulas lá falando justamente a respeito de risco de crédito então esse negócio de risco de crédito é muito complicado porque ao motivo mínimo que que a instituição tiver sobre você já pode ser motivo suficiente para ela reduzir ou querer cancelar o seu cartão de crédito e quanto a questão dessa história aí se vai reduzir ou se não vai reduzir se vai baixar os juros do rotativo não vai baixar os juros do rotativo temos que aguardar porque ainda tem uma grande negociação entre os bancos que são os principais interessados entre o próprio Banco Central também que está no meio aí dessa mediação a febra banco está envolvida nessa negociação então nesse primeiro momento eu ainda não acredito que faça parte daquela movimentação que o banco Itaú tinha dito que poderia haver um cancelamento de cerca de 60 milhões de cartões de crédito pelo menos eu ainda não acho que que seja esse o motivo mas vamos aguardar e ver aí os próximos movimentos os próximos capítulos dessa novela e ver como é que vai ficar essa situação eu acredito que não chegue a tanto eu acredito que pode sim chegar a ter algumas reduções reduções em diversos outros cartões de crédito mas eu sinceramente eu não acredito que não acredito que chegue a tantos assim até porque nenhuma instituição financeira vai querer perder tanto cliente assim leva em consideração que 60 milhões de cliente meu amigo é muita gente nenhuma instituição financeira vai querer jogar no colo da concorrência tantos clientes assim essa é a análise que eu faço a respeito dessa situação deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto dessas reduções se você tinha os cartões de crédito da credicard ou qualquer outro do Banco Itaú e se recentemente você sofreu alguma redução desses cartões de crédito vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.